Na transição de eras de Dwarapayuga para Kaliuga, quem se tornou o rei foi o neto dos pândavas chamado Pariksit. Ele começou a governar o seu reino com muita maturidade e respeito. Como era uma grande personalidade, ele governava sob as instruções dos seus melhores ministros e grandes personalidades pensadoras da época. Assim como foi predito pelos astrólogos exatamente na época de seu nascimento. O rei Pariksit se casou com a filha do rei Utara e gerou quatro filhos que eram liderados pelo primogênito chamado Jana Medjaya. Para ter auspiciosidade em seu reino, o rei aceitou Kripacharya como seu mestre e guia que realizou três sacrifícios muito opulentos a margens do rio Ganges. Foram tão grandiosos essas cerimônias que todos que participaram dela receberam grandes recompensas que os deixaram com uma vida bem opulenta a partir dali. Inclusive, essa cerimônia foi tão poderosa que todos puderam ver os semideuses que estavam presentes com seus próprios olhos. Certa vez, o rei Pariksit estava pacificamente em sua capital, no Império Kuro, e começou a perceber que algumas coisas estavam erradas em seu reino. Normalmente, quando o rei da cultura védica percebe que está acontecendo mortes primaturas, a população de ladrões está aumentando, a fome e a escassez começa a aparecer em seu estado, isso só poderia ser sintomas da Era de Kali, que estava chegando. Ele não achou o assunto muito palatável, e ele percebeu que para proteger a população, ele deveria lutar. Ele pegou seu arco e flechas e se preparou para atividades militares. Indo de cidade em cidade, ouviu continuamente as glórias de seus antepassados, que eram todos muito especiais. E também os atos gloriosos do Sr. Krishna. Ele também ouviu que ele próprio havia sido protegido pelo Sr. Krishna do poderoso calor da arma de Ashotama. As pessoas também mencionaram a grande afeição entre as diferentes dinastias devido à grande devoção que eles tinham pela divindade. O rei ficou muito satisfeito com as pessoas que lembravam as atividades puras de seus avós e do Sr. Krishna e presenteou a todos, com roupas e artigos valiosos. Quanto mais ouvia de Krishna e suas atividades, mais êxtase ele sentia. Enquanto estava viajando de cidade em cidade, perto dali, a personificação do Dharma se transformou em um touro. E também viajou de cidade em cidade. Dharma significa as atividades naturais de cada ser humano pelo divino. É algo que vai muito além de religião. É a situação natural de cada ser vivo. Quando uma pessoa está cobiçosa, quando ela está luxuriosa, quando está pensando só em si e ignora todo o resto, essa pessoa está em uma situação doentia, chamada a Dharma. Durante esse tempo, o touro encontrou um farsante vestido de rei, com um grande machado em sua mão e arrancou uma de suas pernas. Depois, esse falso rei arrancou sua segunda e terceira perna. Mesmo assim, o touro ia se arrastando de cidade em cidade. Um dia, o touro encontrou a Terra personificada. E ela estava na forma de uma vaca. E ela parecia sofrer muito, como uma mãe que perdeu seu filho. Ela tinha lágrimas em seus olhos. E a beleza de seu corpo estava perdida. Assim, Dharma questionou a Terra da seguinte maneira. Senhora, você está saudável? Por que você está coberta de dor? Parece que seu rosto ficou obscuro devido ao grande pesar. Você está sofrendo de alguma doença interna? Ou está pensando em algum parente que está longe? Ou num lugar distante? Eu perdi minhas três pernas. E agora estou de pé apenas em uma. Você está lamentando pelo meu estado de existência? Ou você está muito ansiosa porque daqui em diante, os comedores de carne ilegais vão explorar você? Ou você está sofrendo pelos seres vivos por causa do sofrimento devido a fome e a seca? Você está sentindo compaixão pelas mulheres, pelas crianças infelizes que seriam abandonadas por pessoas sem escrúpulos? Ou você está infeliz por causa que a deusa da aprendizagem está sendo controlada por pregadores viciosos em atos contra os princípios religiosos? Eu acredito que sua lamentação é porque o Sr. Krishna, que parecia um ser humano, estava na Terra. E enquanto seus pés tocavam esse planeta, isso aliviava todo o peso. A vaca ouvindo todos esses questionamentos, ela disse o seguinte Oh Dharma, tudo o que você perguntou sobre mim, será conhecido por você. Tentarei responder todas as suas perguntas. Nas suas pernas, residiam a veracidade, a limpeza, a intolerância, a infelicidade de outra pessoa, o poder de controlar a raiva, a autorealização, a franqueza, a firmeza de espírito e todas as outras grandes qualidades divinas. Depois que o Sr. Krishna saiu do planeta, a Era de Kali espalhou sua influência por toda parte. Então, ao ver essa condição de existência, eu estou lamentando. Ao ver essa condição de existência, eu estou lamentando. Ao ver essa condição de existência, eu estou lamentando. Quando a Terra e a personalidade da religião estavam engajadas nessas conversas, O Santo Rei Parixit, que estava indo de cidade em cidade, alcançou a margem do rio Sarasvati, que fluía para o leste. Depois de chegar àquele lugar, o Rei Parixit observou que um falso rei de casta inferior estava batendo em uma vaca e em um touro, uma clava, como se eles não tivessem dono. O touro era branco como uma flor de lótus branca. Ele estava apavorado com aquele cara que estava batendo nele. E estava com tanto medo, estava em pé, em uma só perna, tremendo e urinando. A vaca também estava sendo espancada nas pernas, e saía chuvas de lágrimas dos seus olhos. E ela estava com uma grande angústia, e já estava muito fraca. O rei, que estava totalmente armado, subjugou aquele farsante e inquiriu dele. Quem é você? Como ousa matar, sob minha proteção, aqueles que são indefesos? Você se veste como alguém de alta classe, mas está agindo como o pior dos homens. Seu malandro, você ousa bater numa vaca inocente, só porque o Sr. Krishna e Arjuna não estão neste mundo? Como você está batendo inocentes em um lugar isolado, você é considerado um culpado, e portanto merece ser morto. Então o rei perguntou ao touro, quem é você? Você é um touro branco ou é um semideus? Você perdeu as três pernas e está vivendo com uma perna só. Agora pela primeira vez tem um reino bem protegido pelos braços dos reis da dinastia Kuro. E ninguém até agora derramou lágrimas por causa da negligência real. Por favor, não tenha mais medo desse homem de classe baixa. Certamente é o principal dever do rei subjugar primeiro os sofrimentos daqueles que sofrem. Portanto devo matar esse homem miserável porque ele é violento contra outros seres. A personalidade da religião disse, As palavras que você acabou de proferir são próprias de uma pessoa da dinastia dos pândalos. É muito difícil determinar hoje em dia o vilão em particular que causou o nosso sofrimento, porque ficamos perplexos por todas as atividades e opiniões de filósofos teóricos. Alguns filósofos que negam todo tipo de dualidade declaram que só que a própria pessoa é responsável pela sua felicidade e sofrimento pessoais. Outros dizem que os poderes sobre humanos são causadores do sofrimento que nós temos. E os materialistas grosseiros afirmam que a natureza é a causa última que causa o sofrimento. Existem alguns pensadores que acreditam que ninguém pode determinar a causa do sofrimento pela argumentação, nem saber pela imaginação, nem expressá-la com palavras. Ó sábio entre os reis, Julgue por si próprio tudo isso que eu comentei com sua própria inteligência. O rei percebeu que aquele touro não era um touro comum, e com certeza ele somente poderia ser a personificação do Dharma. O rei comentou que em outras eras o touro tinha quatro pernas, que representavam a austeridade, a limpeza, a misericórdia e a veracidade. Mas parece que três de suas pernas estavam quebradas devido a atividades erradas das pessoas que vivem nesse mundo, em especial aquelas que não tem controle do desejo sexual e que são viciadas em intoxicações. A única perna que estava sobrando era a que representava a veracidade, mas ela também estava em risco. A vaca estava chorando pelo futuro da terra, então o rei pegou sua espada disposto a matar a personalidade de Kali, aquele homem que se vestia como um rei, e foi aí que aquela personalidade se despiu completamente e ficou de cabeça baixa pedindo misericórdia. Como era um grande guerreiro, ao ver o pobre Kali rendido e caído, o rei sorriu com compaixão e disse Como você se entregou de mãos postas, não precisa temer por sua vida, mas você não pode permanecer no meu reino, pois você é amigo da irreligião. Se você permanecer em minha cidade, com certeza, a ganância, a falsidade, o roubo, a incivilidade, a traição, o infortuno, a trapaça, a briga e vaidade irão abundar. Então Kali falou assim Como você é o rei de tudo, eu não terei onde morar. Qualquer lugar que eu vá, eu verei seu arco e sua espada. Então diga onde que eu poderei viver. Então o rei Parixit deu-lhe sua permissão para residir em certos locais, onde tivessem jogos de azar, bebidas, prostituição e matança de animais. A personalidade de Kali, não satisfeita, pediu por mais um lugar e o rei respondeu que ela poderia viver onde tivesse ouro, pois ali também tem falsidade, intoxicação, luxúria, inveja e inimizade. Assim a personalidade de Kali, pelas instruções do rei Parixit, foi autorizado a viver nesses cinco lugares. Depois disso, o rei reestabeleceu as pernas perdidas da personalidade da religião, o touro. E encorajando atividades, ele melhorou suficientemente a condição da terra. E até o próximo... E aí E aí E aí E aí E aí E aí